Quando uma empresa da nossa região salóia é distinguida pelo seu valor e pelo seu mérito, isso tem que ser notícia. Pois bem, a Entidade Nacional para o Mercado de Compostíveis acabou de distinguir a Petrocintra e distinguiu-a com o equivalente a muito bom. Então, isto é notícia. A Entidade Nacional para o Mercado de Compostíveis tem as suas normas, tem a sua maneira de classificar as empresas e o resultado foi este. A Petrocintra, de José Manuel Patrão, na Torrugem, tem a classificação de muito bom. Parabéns a todos os que trabalham na Petrocintra.